O relógio marcava especificamente 2 horas e 7 minutos da tarde desta quarta-feira Quando o indivíduo que até o momento não teve a sua identidade revelada Entra dentro desse transporte executivo, o micro-ônibus Como se fosse um passageiro normal, indo em direção da sua casa O assalto aconteceu na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leixe, aqui da capital Esse criminoso senta no banco ali do passageiro Alguns segundos depois, quando ele percebe a hora de agir Ele levanta, vai em direção até o motorista e anuncia o assalto Este homem ainda usa uma mulher, uma vítima, para recolher os pertences de outros passageiros desse ônibus Ali na Zona Leixe de Manaus Ele está com o braço enfaixado, mas segundo o motorista desse veículo, de 58 anos, que preferiu não se identificar Esse criminoso não apresentou nenhuma dificuldade durante essa ação criminosa Ele ainda pediu para o motorista desviar a rota no momento desse assalto Indo em direção até o bairro Ouro Verde, o local em que este criminoso conseguiu fugir O motorista muito abalado em relação a essa situação, juntamente com esses passageiros Ali naquele ônibus, tinham aproximadamente 15 pessoas Muitas estavam voltando para casa de mais um dia de trabalho, quando essa ação criminosa aconteceu Este homem conseguiu levar dinheiro, celular e outros pertences dessas vítimas Desse ônibus da linha 821, que faz o transporte dos moradores do bairro Coroado na Zona Leixe de Manaus A Polícia Civil do Amazonas agora pede ajuda para tentar localizar esse indivíduo Que aparece nas imagens Qualquer informação, basta ligar no 181 ou 190 e não precisa se identificar Até a próxima E aí E aí E aí